Oi pessoal, vamos continuar a revisão do ENEM 2021. Vamos lá fazer essas questões aqui. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, dupla no comentário e deixe o seu like, ative o sininho e tudo mais, beleza? A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, inseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Opa, já deu aqui o assunto. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus, que é esse valor aqui, em milímetro, já está em milímetro, né? É uma questão bem simples, em TRI, nível fácil, né? Não pode errar. Tem que captar esse valor aqui, ó. Tem que captar esse valor aqui em notação científica, como é que faz, ó. É muito simples, ó. Vou pegar a parte do número, né, do 11 aí, ó. Do 11, né? Só que a vírgula não pode ficar aqui, depois do 1, tem que ser, né? Inferior a 10. Tem que ficar bem aqui a vírgula. Tem que ficar bem aqui a vírgula. No 1,1. Não é isso? É ou não é? É. Aí, se é porcentagem de 10, notação científica porcentagem de 10, vezes 10, levado a quanto? Levado a quanto, ó. Perceba que a vírgula estava bem aqui, né? Isso estava bem aqui. Eu avancei para frente. Quantas casas? Eu avancei, ó. 1, 1, 2, 3, 4, né? 4. Eu avancei 4 casas. Menos 4. Beleza? A vírgula estava aqui. Ela foi para cá, né? Eu avancei 4 negativo. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui. 1,1. Se eu quiser voltar para esse valor aqui, ó. Eu iria botar quantas casas? 4. Eu iria ficar aqui, ó. Botar para 1, 2, 3, 4. Vou botar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, e 1 aqui. E a vira. Botar para o mesmo valor. Botar para o mesmo valor. Então, a resposta aqui, ó. Realmente é essa daqui, ó. 1, 1, 1, 10, 4, que é a letra. Letra D. Beleza? A pessoa vai à próxima, aí. A próxima dá um trabalho, dá um trabalho. A próxima é a igreja aqui, ó. Enem 2019. E um condomínio, uma área pavimentada, hein? Que tem a forma de um círculo, hein? Tem um círculo com diâmetro medindo 6 metros. É cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo-se a formato recircular, né? Mantendo-se circular. E aumentando, aumentando em 8 metros, o diâmetro dessa região. Mantendo o investimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais de 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Use o pi igual a 3, né? Isso, ou de 3 para o pi. A conclusão correta é que o síndico deverá chegar a nova área a ser pavimentada. É de que material disponível em destaque é uma dessas conclusões aqui. Então, a gente quer achar a conclusão. Pode fazer aqui por parte, ó. Primeira parte, né? Vamos fazer aqui devagarzinho, né? Fazer aqui devagar, por gentileza. Primeira parte, pessoal. É um círculo aqui, né? Um círculozinho aqui, beleza? Ele diz que ele tem diâmetro, né? O diâmetro, né? O dobro do raio. Isso, então o raio é metade do diâmetro, né? O raio aqui, ó. O diâmetro diz que é 6. Se o diâmetro é 6, o raio vale 3. 3 metros, beleza? Isso aqui é a primeira parte aí que está já com grama aí. Ele quer ampliar isso aqui, ó. Ele quer ampliar, pessoal. Ele quer ampliar, ó. Deixar esse círculo aqui maior. Ele quer deixar esse círculo maior. Um novo raio. Vai ter logo, vai ter um novo raio. Que raio é isso? Ele diz, ó, que vai e aumentando em 8 metros, tá? Não é que era 6 e vai ficar 8. Era 6 e vai aumentar em mais 8. Vai pra quanto? Vai pra 14 metros, não é isso? Aqui eu seria quanto? 14 metros. Tinha 6. Aí vai vir a mais 8 de diâmetro. Vai ficar 14 metros. Só que é o raio. O raio é metade do diâmetro. Isso, então o raio aqui vai ficar 7 metros, não é isso? 7 metros. Beleza? Ah, cachorro. Oi, testou não.